Carô! Aí dá que hora? Vai no topurado? Que bom! Subando Gaesh, aquela que vai lá em cima. Bora, pode parar aqui. Aí todo mundo dá uma parada ali, vai. Tá doido. Descorta, mano. Vem, vem, vem. Vai, bora. Já levanta, bora rápido, rápido. Próximo, vai. Vai, vai, vai. Bora, meu querido. Bora, meu querido. Bora, você. Bora, você. Bora, você. Bora, bora. Bora, bora. Doce. Pega as pernas. Pega as pernas. Pega as pernas. Pega as pernas. Joga ele no chão, rapaz. Atei. Atei. Vai. Atei. O que é o discípulo do Bucilí, menino? Atei. Atei. Isso é o discípulo do Bucilí, man. Obrigado.